E aí galera, beleza? Aqui eu de novo pra vocês, hein? E olha onde eu estou hoje. Alguém conhece aqui? Essa firma, essa empresa? Eu acho que sim. Falando o nome aqui, vocês já vão lembrar. A Braido. Isso mesmo. Famosa Braido. Que antigamente, agora melhorou, mas antigamente tinha um cheiro forte. Sei lá se é essa chaminézinha ou tá sem essa fumaça aí, ó. Ou não sei explicar ao certo pra vocês, mas tinha um cheiro forte. Antigamente tinha, hein? E aqui é a famosa Braido. Mas o objetivo do vídeo não é esse aqui, não. Não é isso. Beleza? Hoje quero mostrar pra vocês aqui. É uma caixa d'água enorme que tem aqui nessa ICIL. Isso mesmo. Mas não estamos perto dela, não. Estamos bem longe, pra falar a verdade. E aqui embaixo, o que é essa aqui? Trator aqui. É um trator mesmo. Olha o zoom do Mini 2. É top, né? Dá pra tirar qualquer dúvida. E vamos aí, pessoal. Vamos dar um rolezinho nosso. De sempre aqui. Então, não tem muito, assim, que mostrar hoje pra vocês mesmo. Mais um voozinho inspiratório, mas depois, no final, eu quero mostrar essa caixa d'água enorme. Deve abastecer acho que metade da cidade aqui, viu? Não é possível. Vamos dar um rolezinho nosso aqui, galera. Ó, plantação de cana lá, o fim. Lá no fundo, lá. A turma tá com fogo de novo, hein? Tá foda, viu? Queima de cana aqui na cidade. Pelo amor de Deus, cara. Demais. Ainda mais com essa seca ainda. E olha aí, pessoal. Repara, você vê os urubus voando aí, ó. Desceu por causa desse cheiro. Mas eles melhoraram bastante aqui, ó. Sei lá o que que eles estão fazendo agora aí. Que o odor não tá igual era antes. Antes era, ó. Deus o livre, viu? Vamos embora. Vamos vazar daqui. Vamos passar aqui beirando a sarva, ó. Jeitinho que vocês gostem, hein? Também adoro, pessoal. E, ó. Como sempre, não posso deixar de falar, hein? Agradecer aí os novos inscritos. Puta, cara. Nossa, eu fico muito alegre com isso. Demais, demais. Cada vídeo aí, ó. Aumentando os inscritos. Os comentários. A galera que tá sempre apoiando. Sempre comentando. Valeu, pessoal. Valeu de coração mesmo, hein? Tamo junto. Ó, aqui tá uma casinha aqui, ó. Essa casinha aqui, pessoal. Fala, olha aí. É velho, hein? Eu lembro quando era moleque. Isso faz tempo, hein? Não sou tão velho assim, não. Era moleque a gente vinha aqui. Pegar a manga. Tá vendo ali, ó? Bem na frente, pé de manga. Pegar a manga. Ou vir andar de bicicleta mesmo pra cá. Olha a porteirinha aí. Que top. Aqui tem bastante zona rural, cara. E é os lugares onde eu gosto de fazer voo, pessoal. Não adianta. Eu não sei vocês aí. Vocês gostam de voar na cidade. Entre os prédios, casa e tal. Mas o meu gosto é isso daqui, ó. No meio do nada. Pelo menos eu vou à vontade. Se cair o drone, não machuca ninguém. Só no meio do mato, no meio de terra. E eu tenho certeza que vocês também estão gostando aí dos vídeos. Estão sempre aí comentando, dando apoio. Olha lá, pessoal. A caixa d'água lá no cantinho lá. Conseguiram ver? Pensa num negócio gigante, cara. Olha, pessoal. Daqui a uns tempos aqui vai ser tudo casa, hein? Se Deus quiser aí, ó. Deus nos permitir estar em cima dessa terra ainda. Quero filmar aqui daqui a uns anos pra vocês, ó. Lotado de casa. E não é só casa que é pra ter aqui não, hein, pessoal. Quem for comprar lote aqui, ó. Se estiver vendo esse vídeo. Plantar árvores também. Plantar árvores porque, ó. Tá foda, cara. Tá foda mesmo, viu? Sem palavras. Olha só como tá tudo cinza, pessoal. Tudo cinza. Não chove. Tá feia a coisa pra cá, viu? Olha aqui, ó. Tudo casa aqui daqui a uns tempos. E já me viram aí, pessoal? No centro da tela aí. Vou dar um zoomzinho aqui pra vocês, ó. Um zoomzinho. Isso foi bom. Olha lá. Olha o poçante lá na frente. Vamos aqui dar o nosso voo exploratório. Aquele voozinho simples pra vocês aí, galera. Olha lá a caixa d'água lá. Olha o tamanho daquilo, hein? Logo, logo a gente vai lá. Vou chegar em cima dela lá pra vocês verem. Vamos voar baixinho aqui. Olha aí que terrão vermelho. Isso aí, pessoal. Plantar árvore aí, hein? Não tô vendo uma árvore aqui plantada, bem dizer, ó. Uns galinhos secos beirando a guia ali, olha lá. Mas vamos embora. Vamos fazer o nosso voo. Pessoal, já repararam aí, ó. Não sei vocês que tem o Mini 2 aí. Fica dando esse flare, cara, na tela, tá vendo? Conforme a gente vira pra reta do sol. Olha lá. Muda. E eu acho que não tem como tirar, né? Porque o meu tá no automático. Prefiro nem mexer, viu? Mas se tiver atrapalhando aí, vocês me falam. Aí que eu dou um jeito de poder melhorar aí. Tá bom? Vamos passar aqui, ó. Por baixo do fio é um milhão. Rapaz, e aí tem coragem? É coragem. Pulta coisa simples dessa, né? E olha lá o nosso objetivo ali, ó. Olha o tamanho dessa caixa d'água, pessoal. Caixa d'água da Saicil. Então, o primo meu que trabalha lá na Saicil, lá o Fernando. Inscrito aí no canal também. Ele tá sempre dando apoio, comentando. Um abraço aí, Fer. Tamo junto, meu irmão. Aí, ó. Verificar a caixa d'água aqui pra ele, aqui, ó. Que top, né, galera? Olha o tamanho disso, cara. E as caixas d'água agora tá mais, tipo assim, se dizer, moderna, né? Antigamente parecia um... Um gogumelo, um negócio estranho. Só tinha a caixa d'água lá em cima, no topo, né? Uma caixa d'água mesmo, realmente, o Dom Abdi diz, né? Agora não, é, parece uma pilha do uracel gigante. Olha lá, Saicil. Vamos ali, vamos em cima dela. Vamos verificar ali. Vamos fazer um check-in aí. E aí, Fernando, olha pelo vídeo, Jairinho. Olha pelo vídeo, está tudo ok aí, ó. O que seria? Parece um... Uns abajur em cima aí, ó. Aí, quatro, tá vendo? Será que é quatro abajur pra iluminar em cima aí? Olha lá, impossível seja isso. Olha aí que top, galera. Olha que imagem. Olha que imagem louca. A altura disso, cara. Meu Deus do céu. Pra fazer uma inspeção aí, o cara subir pela escadinha ali tem que ter coragem, hein? Você é louco. E esse aqui era o objetivo nosso, galera. Só dá uma... Olha aí o tamanho das sombras aí. Dá uma olhada nessa caixa d'água gigante aqui. Olha aqui, ó. Tudo vermelho, tudo seco, cara. Precisamos chover, viu, pessoal? Pedrão, manda uma água aí pra gente aí, pô. Tudo seco, cinza, não. E ainda a turma continuou ataqueando fogo, cara. Nos canaviais aqui, tá foda, viu? Esse ar seco. Você imagina o pulmão, como que fica aí? Essas pessoas que têm problema respiratório. Complicado, não. Vai fazer o quê? Entragar na mão de Deus, né? E aí o vídeo já tá terminando por aqui, galera. Vamos voltar lá, pô. 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 Passar aqui por baixo, ó. Aqui vai ser tudo casa daqui a um tempo. Casa, comércios, né? E eu tinha falado sobre plantar árvores na frente, mas já tem, ó. Tá vendo? Dá pra vocês verem, ó. Beirando a guia. As árvores meio estranhas, meio fraquinhas, né? Mas deve ser por causa da seca também, que não tá chovendo, né? Mas tem umas árvores já, sim. Olha aí as árvores aí, ó. Pessoal, e muito obrigado, hein, cara. Nossa, agradeço o coração, cara. Tô sem palavras mesmo aí, ó. Pelo desenvolvimento do canal. Olha o cavalinho aqui, ó. Ah, mas que dó, cara. É uma coisa... Isso que eu falo, cara. Eu não gosto, assim, tipo... Ter esse tipo de animal pra deixar desse jeito, cara. Nesse sol, nesse calor, ó. Percebe que o animal tá desanimado, tá cansado, cara. Se for pra ter desse jeito, melhor não ter, viu? Desculpa aí quem gosta, nada contra, mas essa é a minha opinião. Né? E, galera, vamos chegando aqui, ó. Ao final do vídeo. Obrigado a todos aí que assistiram até o final. Comentem aí. Compartilhem, se for possível. Porque a gente tá sempre aí, o canal, sempre se desenvolvendo. Crescendo, como sempre. E muito obrigado a todos, hein. E chegamos aqui, ó. Olha o poçante. Olha o DeLoren, do De Volta para o Futuro. Pessoal, olha o vento que tá aqui, ó. Olha a arvinha seca aqui, ó. Vento forte, hein. Pessoal, fica com Deus, hein. Tchau, tchau.